A plumeria pudica conhecida no Brasil como veu de noiva, buquê de noiva, jasmin do coribe, é uma espécie de planta nativa da Venezuela e do Panamá. Bem adaptada ao Brasil, floresce o ano inteiro quando ao sol. Pode ser plantada por estaquia ou por sementes. Quando se uiga abundantemente ela se desenvolve em formato de taça e cresce até 6 metros. Suas flores geralmente ficam na copa, onde a planta recebe mais sol. Seus galhos quebram com muita facilidade até com chuva e formam uma cerca esplendorosa. Em vasos tem uma folhagem intensa e brilhante de um verde muito escuro. Verifique sempre os níveis de umidade no vaso quando tiver o jasmin do caribe dentro de casa. Evite molhar em excesso dentro de casa e veja-se a sinais de manchas negras. A plumeria ainda é conhecida como a flor nacional do Laos e a flor símbolo de Palermo, na Itália. Usada na medicina Ayurveda. Possui inúmeras propriedades farmacológicas, sendo considerada bactericida, vermífuga, calmante, eficaz no tratamento de reumatismo, doenças venéreas, indigestão e insônia. Momento Flores. Seu jardim virtual. Tchau. Tchau. Tchau.